Atenção, foi dada a partida para o terceiro pare do programa. Boa largada. Vai tomando a ponta, Serial Killer. Vai livrando um corpo, um de luz de vantagem, Ivreia por dentro, corre em segundo, Colomeror avançando lá por fora, passou para a terceira e veste e tenta a segunda. Ao entrarem pela reta oposta, Serial Killer mantém dois e três corpos de vantagem para Ivreia, corre em segundo, foram lá para a grade de fora, Olímpico e Mencio e Colomeror, em luta pela quarta e pela terceira colocação. A gente passa a primeira para a segunda metade da reta oposta e na ponta, Serial Killer, mantém ainda dois, corpos de vantagem, Ivreia por dentro, corre em segundo, Storm Topper, corre em terceiro, quatro, Rosteg em quarto, lá na grade de fora, em quinto, próximo, corre em Olímpico e Mencio, na última colocação, Olomeror. As seis governadores vão se aproximando da grande curva e na ponta por dentro, ainda tem vantagem, Serial Killer, vai fazer a diagonal, lá por fora, o competidor, a competidora que é o Olímpico e Mencio, vai tentando a segunda e vai tentar a primeira colocação, assim entram pela grande curva e Olímpico e Mencio tomou de golpe a ponta, livrou três, quatro, cinco corpos de vantagem, lá por fora ganhou terreno o campeonato Diretori, tomou a segunda colocação, em terceiro, quatro, Rosteg, Serial Killer sobrou para quarto, assim vão se aproximando da reta final e na ponta Olímpico e Mencio, mantendo a dois corpos de vantagem, ou contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, o Olímpico e Mencio virou na frente, mantém dois corpos de vantagem para Diretori, correndo em segundo, quatro, Rosteg, Ivreia, Stormtropper e cá por fora, Lomeró, lutam pela terceira colocação, e Diretori arranca por fora, vem agora tentar a primeira colocação, e já vai dominando, já vai levando meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, lá por dentro ainda correndo, em segundo, o Olímpico e Mencio, vai ser atacada pelo Lomeró, que avança mais desgarrada, e luta pela segunda colocação, e Diretori, mantendo a dois e três corpos de vantagem, Lomeró ganhou terreno, passou para segundo, na ponta Diretori, firme, não perde mais, três e quatro corpos de vantagem, Lomeró na dupla, cruza uma faixa final, Diretori, Lomeró, Olímpico e Mencio, Stormtropper, cruza agora, quatro Rosteg, cruza Ivreia, ainda vai cruzar o serial killer, vamos aguardar o placar. Está aí a vitória firme do dois diretores,